Cuidar do pás de milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lampada de serpente A traição me enfeite só Quem não tem o amor ausente Já viveu a minha dor No chão da minha terra Um lamento de corrente Um grande pé de guerra Pra crescer a tente Portente Lampada de serpente A traição me enfeite só Quem tem o amor ausente Já viveu a minha dor A traição me enfeite só 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 A traição me enfeite só